Olá senhores, o que vocês acham do uso contínuo da TESTO, 250mg por semana e fazer alguns períodos do ano com a dose mais alta? Seria uma estratégia mais saudável do que ciclo TPC nos quesitos fertilidade e cardiovascular? Não, com certeza não. Pode falar doutor. O uso contínuo, a gente está falando de uma dose suprafisiológica o tempo inteiro. 250mg, duas vezes e meia, o que seria uma dose terapêutica para quem tem deficiência e faria reposição. O cara vai fazer a reposição em tese, ele vai usar 100mg por semana e isso vai resolver o problema dele, vai manter a testosterona dele entre 500 e 700. O cara que não tem deficiência vai usar duas vezes e meia essa dose, justamente para ficar com a testosterona mais alta e em alguns momentos ele vai deixá-la mais alta ainda. Ao longo do tempo, essa exposição a uma quantidade maior de hormônio vai aumentar o risco de ele ter problemas relacionados a isso. Ah, o cara vai morrer por causa disso? Ele vai ter problemas certamente por causa disso? Não, é a mesma história do cigarro. A pessoa fuma, ela tem mais risco de ter câncer de pulmão. Todo fumante vai ter câncer de pulmão? Não. O fumante vai ter câncer de pulmão depois de quanto tempo? Não sei. Pode ser depois de 20, 30, 40, 50 anos fumando. O usuário de testosterona numa dose mais alta, ele certamente vai ter problemas por causa disso? A gente não pode afirmar, mas ele está se submetendo a um risco maior. O risco de ter todos os efeitos colaterais da medicação, que são efeitos colaterais para o uso em dose terapêutica e o risco de ter outros efeitos adversos que a gente não conhece ou que a gente não pode atribuir diretamente ao fármaco pela dose, pela superdosagem. Agora tem uma pergunta, doutor. Uma das coisas que mais me preocupa com o uso do hormônio esteroide, e que talvez nem todos tenham essa consciência, mas é onde eu tenho mais temor, é a saúde cardiovascular. Porque é a única que realmente tem base científica que comprova que o hormônio esteroide atua de alguma forma na saúde cardiovascular. O resto tem muita especulação, tudo, mas... Oi, eu estou falando besteira, já existe... Não, não. É saúde cardiovascular realmente, que é a única coisa que você fala assim, ó, aqui meu amigo ele atua, não tem como escapar. Assim, existem desdobramentos que também podem acontecer. Então, o problema renal do cara que tem um hematócrito estourado, que tem hipertensão. Mas assim, são um conjunto de fatores. Mas agora a saúde cardiovascular não tem jeito, né? De forma direta, vamos dizer, seria... A parte cardiovascular. Seria a parte cardíaca, sim. Se uma pessoa fizer uso de hormônio esteroide, de forma que ele se mantenha na base fisiológica, o cara, mesmo ele não é um indivíduo com hipogonadismo, mas ele não quer mais, ou talvez ele não seja mais capaz de manter as suas doses fisiológicas. E ele manter o uso de um hormônio exógeno para se manter em até 900 nanogramas por decilitro de sangue, essa saúde cardiovascular dele continua sob risco? É a questão do uso do hormônio exógeno ou é a questão de se manter em bases supra-fisiológicas? Se manter em bases supra-fisiológicas. O que a gente tem de evidência hoje é justamente pegando pessoas que têm deficiência hormonal e fazendo reposição nelas. Ou, por exemplo, em idosos que tenham uma quantidade de testosterona mais baixa o suficiente para trazer sintoma. Não necessariamente abaixo de 200, mas se o cara tiver uma testo limítrofe de 300, 350 e tem sintoma, talvez valeria a pena tratar para eu melhorar essa sintomatologia dele. Nesse público com deficiência hormonal, se eu faço reposição, eu diminuo o risco cardiovascular. É mesmo? Ele ficar em deficiência ou ele ficar em doses altas, ele vai ter o risco aumentado. Ele ficar com a testosterona dentro do intervalo fisiológico, ele previne doença. Então, texto baixa também tem risco para a saúde cardiovascular? Também tem risco. Ela tem risco. Ela tem risco. Ela tem risco. foco-glú O que é isso?